Existe uma função escondida aqui que ela funciona como uma lupa e dá zoom em áreas do celular Samsung Galaxy Note 21 e você não está usando. Sou Ederson Winnie, apresentador aqui do canal Descomplicando e vamos para mais um vídeo. Essa função ela fica escondida lá na acessibilidade do celular e eu vou apresentar ela para vocês. Funciona assim, eu vou clicar para cima, acessar as configurações do celular, nas configurações do celular você acessa diversas configurações do Android. Então eu posso arrastar para cima e vir aqui navegando nas opções para chegar em acessibilidade. Ao chegar aqui embaixo em acessibilidade eu posso clicar em cima, mais opções vão aparecer, vão estar disponíveis e você vê interação e habilidade manual, pode clicar em cima. Outras opções aparecem, você já pode ativar a chavinha do menu assistente ou clicar aqui em cima no menu assistente. Aqui você vai ter acesso a esse menu, note que nas bordas desse smartphone não tenho nada ativado, não tenho nada disponível. Mas quando eu clico aqui nessa chavinha e ativo, aparece a tela de permissões e eu vou permitir, aparece já um ícone flutuante, ele flutua mesmo e ao clicar nele aparece recursos, clico fora os recursos somem, coloco ele onde eu quero, clico em cima aparece recursos, clico fora ele some. Você pode ainda selecionar os itens do menu assistente, desse assistente que apareceu, clicando aqui ó, selecionar itens do menu assistente. Vai aparecer diversas opções aqui disponíveis, são várias opções disponíveis que você tem. Menus ligar, captura, volume, tela, brilho, várias outras e você tem essa aqui ó, você tem a ampliação. Você clicou aqui no ampliação, você vai clicar aqui em cima e vai ativar ele, quando ele estiver aqui na parte de cima ele está ativo. Eu cliquei no menos para que ele viesse para baixo, porque dependendo do seu smartphone ele não estava na tela disponível. Então você vem aqui em ampliação, clica no mais, agora ele está disponível, você clica e segura e arrasta lá para cima para deixar ele mais perto das primeiras opções. Já ativamos, clica para trás e é bom você ativar esse bonequinho também. Esse bonequinho você ativa aqui ó, no atalho do menu assistente, quando ele está ativado você tem um acesso rápido e é isso que nós queremos. Então clica em cima, permitir, criou um bonequinho aqui, que ele está agora disponível e nós já vamos utilizar. Beleza, o que nós vamos fazer agora é seguir aqui com a opção ampliação que faz essa lupa e é bem interessante. Lembrando que se você não for inscrito nesse canal, faça sua inscrição e ative o sininho também para que você receba notificação dos próximos vídeos. Muitas pessoas acabam aí não se inscrevendo no canal ou até pensam já estar inscritas porque está sempre assistindo os nossos vídeos. Então se inscreva e ative o sininho porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. Depois é só colocar essa bordinha onde você quiser, qualquer local da tela e ao clicar em cima aparecem algumas opções. Lembra que eu disse para você clicar em cima e arrastar para deixar mais perto, para acessar a função? Olha ela aqui ó, já está na primeira tela, então ela está na primeira tela das opções disponíveis. Já está aqui, agora é só você clicar em ampliar. Clicou em ampliação, olha que legal que ele está fazendo agora. Eu consigo ir para qualquer local para ampliar, vou descer aqui nessa opção, descendo, descendo e vamos ampliar lá na parte dos aplicativos lá embaixo. Então eu posso colocar ela aqui, localizando ela onde eu quero. Então eu vou tirar ela aqui nessa parte, vou subir esse ícone porque eu quero pegar lá embaixo. Então eu clico aqui em cima, ampliação, ele está aqui e eu vou agora descer essas opções aqui. Consigo descer, consigo subir, olha o que eu consigo fazer, olha que legal que fica. Lá em cima, aqui mais para o canto, então eu consigo trazer ela para diversos locais. Essa aqui eu vou subir, porque essa aqui eu quero trazer para lá para baixo para ver esses ícones aqui embaixo também. Então eu consigo trazer ela aqui nessas opções. Vamos abrir uma outra tela de configuração que vai ficar melhor ainda. Vou clicar para cima, configurações, aplicativos, temos aqui diversos apps, diversas funções aqui e eu vou colocar a função de ampliação de novo. Clico em cima, vamos aqui na opção de ampliação, está ali a opção de ampliar, acessibilidade, os aplicativos. Olha que legal, olha que bacana que é essa função. Ela é show de bola, você consegue ampliar ela aí, consegue ampliar esses ícones, esses itens da tela de uma forma bem bacana, bem show de bola. Você consegue acessar aqui, vou clicar para trás, para trás de novo lá em cima e eu consigo ver eles por aqui. Essa tela é bem bacana, bem show de bola essa função que você tem aqui para você ampliar tudo o que está acontecendo na tela. Olha que show de bola, bem bacana mesmo. A qualquer momento você clica no x, sai dessa tela e lembra do bonequinho que eu disse para vocês, você pode clicar em cima dele, vem aqui, desativa a função, ela some, clica no bonequinho de novo, tem a opção desativada, clica em cima e ele aparece lá em cima, bem simples, bem fácil e bem rápido. Vai aparecer aí na tela para vocês indicações de mais vídeos que você pode assistir, inclusive da nossa playlist que está aí perdível. Nela você tem muitas funcionalidades legais desse celular, com certeza várias que você nem sabe que estavam disponíveis, que você não está usando. Gostou do vídeo? Compartilhe com mais pessoas e até a próxima!